Galera, como vocês podem ver, olha, já vai lançar Lillow Nightmare para Android, que na verdade é o Lillow Nightmare de videogame, que foi lançado em 2017 E o Lillow Nightmare eu tô ansioso pra jogar, galera, já tô querendo jogar, olha, aqui a menina de 9 anos, e aqui o olho lá, olhando pra ela E como vocês podem ver, eu sou muito fã de Lillow Nightmare, aí eu quero jogar também, né E olha, como vocês podem ver, aqui as imagens do jogo, olha só as imagens do jogo, tem até o restaurante, como vocês podem ver E tem também, e tem também, olha lá, os cozinheiros, não, os cozinheiros não, os convidados, né E aqui vocês podem ver, olha, ela aqui, que na verdade foi, é a Six, uma garota de 9 anos, porque foi o meu amigo Israel que falou que ela tem 9 anos E aqui, e aqui, olha, essa foto aqui, ó E tem essa foto aqui daquele bichinho lá, que tem tipo um chapéu de aniversário na cabeça, que eu nem sei o nome dele Olha, classificação 10 anos, violência E vai, em breve, ele vai pré-registrar, né Eu acho que é isso Aí depois que ele lançar, galera, quando ele lançar, eu acho que eu vou ter que baixar ele pelo Google Porque o meu celular tá muito ruim Porque o Google Play tá muito ruim, entendeu, pra baixar uma coisa Aí, esse foi as coisas do Illuminati, mano Ó, a foto Esse foi o vídeo, tchau